Fala aí rapaziada, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês a como desativar o segundo monitor em 2022. Primeira coisa bem importante que eu tenho pra dizer pra vocês, tá? Se você joga jogos online e você tem problema com ping alto nos seus jogos, baixe o Exit Lag, tá? Que ele vai estar te ajudando a resolver isso. O link tá aqui na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá, né? Vou ensinar pra vocês aqui agora a desativar o seu segundo monitor, tanto se for apenas temporariamente, por um tempo, ou se você realmente quiser desconectar ele completamente do seu sistema. Você vai estar clicando com o botão direito e vir em configurações de exibição. E no meu caso, como você pode ver aqui, eu tô com dois monitor, né? Eu tenho um monitor principal e eu tenho um monitor secundário. Os dois estão funcionando perfeitamente. Verificando isso, você agora vai estar digitando, né? Vai estar colocando a tecla Windows mais P. Windows mais P simultaneamente, tá? Ao mesmo tempo. Quando você fazer isso, vai aparecer essa janela aqui no canto direito. E vai ter quatro opções pra você. Acredito eu que a sua opção seja a estender. Que ele basicamente vai estar utilizando as duas teclas, né? Você vai estar colocando isso aqui, ó. Tela do computador somente. Essa opção, tá? Ele vai estar ficando com a tela principal no seu sistema. A tela número 1. E a tela número 2, ele vai estar desativando, tá bom? Então o processo é muito simples e muito fácil. Então isso aqui foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa teu like. Te inscreva no canal. Até os próximos vídeos. E falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto